E olha só, galera, começando mais um Mixed News. Mário doidinho, tu tá onde? Gente, eu tô aqui na obra, é, na obra de duplicação aqui da RR205. É um salto do governo, né, gente? Movendo o estado, né, fazendo a obra acontecer, porque aqui tem obra, aqui tem governo do estado de Roraima. Uma duplicação da RR205 de Boa Vista, gente, ao município de Alta Alegre. Detalhe, mas vai duplicar até lá não, gente. Vai até no Anel Viara, essa aí que é uma emenda do senador Chico Rodrigues, gente. Aí vai melhorar o trânsito aqui. Vai ficar sabe igual o quê? É, vou mostrar a imagem na tela aí, ó. Igual depois da ponte do Marco Chico, ficou duplicado? Pois é, gente. Esse é o governo do estado de Roraima. Trabalhando, gente, incansavelmente pra melhorar a vida das pessoas. Esse foi o Mais Mixed News, diretamente da RR205. Gente, prometemos voltar de qualquer lugar do Brasil e do mundo, trazendo mais informações pra vocês.